desta terça-feira, que foi aberta pelo segundo vice-presidente, deputado Dalmi Ribeiro Silva, agora está sendo feita a leitura da ata da reunião anterior pelo deputado de Seu Ribeiro. Vamos acompanhar. O deputado Busco, segundo o secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa a segunda parte da reunião. Em sua segunda fase, uma vez que não há matérias a ser apreciada na primeira fase, anunciada a discussão em turno único do veto total da proposição número 24-031, o presidente determina seja feita chamada para recomposição de corvo. A chamada responde em 41 deputados, número suficiente para a continuação dos trabalhos. A seguir, tem a matéria sua discussão encerrada. Submetida à votação nominal, o veto é mantido com 41 votos favoráveis e nenhum contrário. Ficando, portanto, mantido em turno único, o veto total à proposição de lei 24-031. Após questão de ordem suscitada pelo deputado Carlos Pimenta, é submetida à votação nominal e aprovada em primeiro turno o projeto de lei número 305-2015, na forma do substitutivo número 2, prejudicando o substitutivo número 1. Anunciada a votação em primeiro turno do projeto de lei 4.267-2017, são submetidos à votação nominal, cada um por sua vez, sendo aprovado o substitutivo número 1, salvo emendas, e rejeitadas as emendas número 1 a 3, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei 4.267-2017, na forma do substitutivo número 1. Nesse passo, são submetidos à votação nominal e aprovados cada um por sua vez em primeiro turno, os projetos de lei número 4.353-2017, na forma do substitutivo número 1 e 4. 4.392-2017, na forma do substitutivo número 1. Ato contínuo. São submetidos à discussão em votação nominal e aprovados cada um por sua vez, em turno único, os projetos de lei 5.367-2018, com a emenda número 1, 5.392-2018, 3.254-2016, esse na forma do substitutivo número 1, com a emenda número 1, e 2.502-503-2018, na forma do substitutivo número 1. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei 2.882-2015, e tendo sido encerrado, fazemos da palavra para encaminhar a votação do projeto a deputada Celis Laviola. Na sequência, é o substitutivo número 1, submetido à votação nominal e aprovado. Ficando, portanto, aprovado em segundo turno, o projeto de lei 2.882-2015, na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno. Após questão de ordem, suscitada pelo deputado Leoportela, é submetido à discussão em votação nominal e aprovada em segundo turno, do projeto de lei 3.730. Anunciada a discussão em segundo turno, do projeto de lei 4.828-2017. E tendo essa sido encerrada, fazemos da palavra para encaminhar a votação da matéria, do deputado Lafayette Andrade. Isso posto, é o substitutivo número 1, submetido à votação nominal e aprovado. Ficando, portanto, aprovado em segundo turno, o projeto de lei 4.828-2017, na forma do substitutivo número 1, ao vencido no primeiro turno. A seguir, são submetidos à discussão em votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, os projetos de lei 4.872-2017, na forma do vencido em primeiro turno. 4.873-2017, na forma do vencido em primeiro turno. 4.931-2018, na forma do vencido em primeiro turno. 5.429-2018, com a emenda número 1. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei 5.452-2018, e tendo sido encerrado. Fazemos a palavra para encaminhar a votação da matéria, o deputado Duarte Beixir. Após o que, o projeto submetido à votação nominal e aprovado. Ficando, portanto, aprovado em segundo turno, o projeto de lei 5.452-2018. Nesse passo, é submetido a discussão e votação nominal e aprovado em primeiro turno, o projeto de lei 7.734-2015, na forma do substitutivo número 1, com as emendas número 1 e 2. Anunciada a discussão em primeiro turno, o projeto de lei 3.968-2016. Fazer uso da palavra para discutir o deputado Gustavo Aladar, após o que, tem a matéria, sua discussão encerrada. Ato contínuo. A presidente se informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto duas emendas do deputado Bonifácio Mourão, que receberam os números 1 e 2, e nos termos do parágrafo 2º, o artigo 188 do Regimento Interno. Encaminha as emendas com o projeto à Comissão de Administração Pública, para aparecer. Na sequência, é submetida à discussão em votação nominal e aprovada em primeiro turno o projeto de lei 4.019-2017, com a emenda número 1, após o que suscita a questão de ordem, o deputado Gustavo Aladar. A seguir, é submetida à discussão em votação nominal e aprovada em primeiro turno o projeto de lei 4.041-2017, na forma do substitutivo número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 4.725-2017, e tendo sido encerrada, o presidente nos termos do inciso 37, do artigo 82 do regimento interno, desde submeter o projeto a votação, ato contínuo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados cada um por sua vez em primeiro turno os projetos de lei 4.739-2017, com a emenda nº 1 e 5.252-2018, na forma do substitutivo nº 1. Após o que suscita a questão de ordem do deputado Gustavo Aladar, prontamente respondida pela presidência. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 5.351-2018, e tendo sido encerrado, o presidente nos termos no inciso 37, do artigo 82 do regimento interno, desde submeter a matéria à votação. Nesse passo, fazem uso da palavra para a declaração de voto dos deputados Duarte Vexi, Paulo Guedes e Leandro Janari. Cumprido o objetivo da convocação, a presidente encerra a reunião, desconvocando ao extraordinário de hoje às 18 horas e convocando as deputadas e os deputados para a ordinária logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, Vossa Excelência. em discussão à ata. Não havendo quem queira se manifestar, dou por aprovado. Pela ordem, presidente. Um minuto, por favor, com a palavra do deputado doutor Eli para as funções de primeiro secretário proceder à leitura da correspondência. Mensagem, números, mensagens, números 404 a 408 barra 2018 do governador do Estado, encaminhando respectivamente os projetos de leis números 5.464, 5.463, 5.462, 5.461 e 5.460 barra 2018 que dão denominação às escolas estaduais que mencionam. Ofícios números 25 a 27 de 2018 do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Estado de Minas Gerais encaminhando respectivamente sugestão de emenda ao projeto de lei número 5.181 barra 2018 solicitação de urgência e especial atenção na aprovação do projeto do projeto de lei número 5.457 barra 2018 e sugestões de emendas ao projeto de lei número 1.271 2015. Essa é a correspondência do presidente. Muito obrigado, vossa excelência. Assim sendo, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores escritos para o grande expediente. pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Duarte Bechir. Pois não. Presidente, ainda aqui no plenário, alguns deputados e deputadas, eu queria fazer o convite, inclusive, à vossa excelência, nós vamos iniciar agora às 14h30, no plenário 1, audiência pública e já há uma manifestação aí na Assembleia, representante do Triângulo, está aí o deputado Elismar Prado, Ituiutaba se faz presente, Uberlândia, a nossa representante do Sul, de Maria da Fé, nós temos aí representantes de todas as escolas de Belo Horizonte especiais. Então, deputado Elismar Prado, o MEC encerra amanhã, deputado Rosângela Reis, a consulta pública, qual é a escola que nós queremos para as pessoas com deficiência? Qual o modelo? A inclusiva, para a educação ao longo da vida? E essa consulta encerra amanhã, dia 21. Hoje, a Assembleia se reúne no ambiente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e nós vamos colher informações, orientações, posições de como os educadores de Minas Gerais, de todos os cantos de todas as regiões, veem a educação especial e o modelo para ser inserido para esses jovens, essas crianças, nos próximos anos. Hoje, a Assembleia aprovou aqui no plenário o plano estadual de educação. Então, nós temos já uma construção que o Estado deverá seguir como modelo. E eu pergunto a vossas excelências, tivemos a oportunidade de discutir a educação especial? Ela foi discutida, o governo tem se manifestado interesse em discutir essa matéria, pelo contrário, presidente Daum. Hoje, as rapazes de Belo Horizonte, que mantém a casa lá, desde setembro, sem receber o repasso do governo, não têm o que fazer sem dinheiro, são pessoas que tomam medicamentos, são pessoas oriundas da antiga FEBEM e que o Estado fez o comodato, fez o contrato com as APAIs, das APAIs cuidar dessas pessoas e o Estado indenizaria o tratamento, o custo dessas pessoas e desde setembro sem receber. E o pior, o CPF do representante é o da diretora da APAE. Então, eu pergunto a vossas excelências, o que o Estado de Minas tem feito em defesa dos direitos da pessoa com deficiência na educação? Muito pouco ou quase nada. Aliás, a ameaça de fechar essas escolas, ela é todo dia, está batendo as nossas portas. Então, nós precisamos e vamos fazê-lo hoje, nessa audiência, a proposta de Minas Gerais ouvindo os educadores e vamos subsidiar o MEC na sua consulta pública que encerra amanhã uma proposta da educação especial de Minas Gerais para o plano federal e vamos também aproveitar esse encontro formatar uma proposta a ser entregue ao governador eleito Romeu Zema, o empresário Romeu Zema, para que ele também mude, deputado Dalmo, um pouco a sua consciência porque foi dele no período eleitoral a declaração de que é contrário a lei de inclusão do deficiente no mercado de trabalho. É a declaração do governador eleito de que as empresas não têm condições de cumprir a cota das pessoas com deficiência trabalhar. E ele ainda vai mais longe na sua declaração ao dizer que eu estou aqui revivendo a pergunta dele para a repórter, como que um deficiente vai atuar numa empresa de vigilância sendo ele por exemplo deficiente como que ele vai atuar? E a repórter disse ao governador eleito mas senhor Zema ele pode atuar no escritório não é só ali na atividade de combate que ele vai atuar a pessoa então nós temos que mudar e se o próprio governador se ele próprio não mudar o conceito de como ele vê de como ele quer trabalhar a política de favor da pessoa com deficiência nós vamos ter aí anos difíceis então vamos nos preparar agora às 14h30 inicia na comissão de defesa do direito da pessoa com deficiência nós vamos colher as propostas de Minas Gerais está remetendo ao Ministério da Educação e Cultura amanhã é o último dia que o MEC recebe as propostas e vamos colher um relatório vamos tirar aqui hoje para ser entregue ao governador eleito o empresário Romeu Zema para que ele também olhe a educação das pessoas com deficiência com outro olhar um olhar de responsabilidade não é de piedade não é é de responsabilidade porque a educação é um direito de todos e a pessoa com deficiência também merece ser respeitada incluída e que a educação esteja aberta para poder atuar na educação desses jovens das crianças então presidente reforçando agora as 14h30 na comissão de defesa de direito da pessoa com deficiência o debate para ser incluído na pauta do MEC a educação das pessoas com deficiência obrigado muito bem vamos chamar o primeiro orador inscrito para o grande expediente o deputado Emidinho Madeira deputado Emidinho Madeira na sua ausência chamamos o deputado Dirceu Ribeiro deputado Dirceu Ribeiro na sua ausência chamamos o deputado Fabiano Tolentino deputado Fabiano Tolentino na sua ausência chamamos o deputado Bosco deputado Bosco na sua ausência deputado Sargento Rodrigues deputado Sargento Rodrigues na sua ausência o ilustre deputado João Leite com a palavra excelentíssimo deputado Adão Ribeiro que preside essa reunião da Assembleia Legislativa nosso vice-presidente desta casa deputada Rosângela Reis senhores deputados telespectadores da TV Assembleia cidadãs e cidadãos de Minas Gerais que acompanham essa audiência da Assembleia Legislativa plenário da Assembleia Legislativa a reunião ordinária senhor presidente vossa excelência que como vários deputados e a própria deputada Rosângela Reis vem nessa casa já há muito tempo lutando bravamente em relação a melhoria da segurança nas nossas estradas deparamos novamente com a tragédia anunciada em Minas Gerais deputado Mourão sempre lutador pela 381 para valadares dele Rosângela por conta do nosso vale do aço nós terminamos um final de semana e acompanhando lamentavelmente os números em Minas Gerais das mortes nas estradas deputado Dalmo sempre brigando pela 291 passando ali pela nossa Jacutinga Ouro Fino em Borda da Mata 290 pela 290 usada pela carga caminhões imensos bitréns que passam pela MG 290 e vemos o desastre da chamada Rodovia da Morte que é a 381 abandonada historicamente pelos governos esquecida pelos governos imaginamos e pensamos e lembramos do governo do PSDB do governo de Fernando Henrique Cardoso que duplicou a 381 de Belo Horizonte até São Paulo e ficou faltando a 381 para o Norte em direção a Ipatinga Valadares e lamentavelmente passados aí talvez 16 anos nós não temos nenhuma obra os números os números das mortes das pessoas sequeladas neste final de semana prologado é imoral é imoral o número de mortes e nós justamente nesse momento deparamos com uma decisão fundamental do nosso país a proposta da antecipação da renovação da concessão ferroviária e esteve em Valadares representando a comissão extraordinária pró-ferrovias mineiras o ilustre deputado Bonifácio Mourão e ali ele pôde em nome da comissão em nome da Assembleia Legislativa levar o anseio da população do leste de Minas Gerais que quer mais trem de passageiros é interessante deputado Mourão e o relatório final da nossa comissão da comissão da Assembleia Legislativa apresentará números muito importantes porque a conta que se faz no mundo hoje não é essa conta que é feita no Brasil ah o transporte ferroviário ele é inviável porque ele tem que ser subsidiado como é que eles fazem a conta quanto é que custa o asfalto quanto é que custa os viadutos quanto é que custa colocar o material rodante das ferrovias aí quando eles fazem as contas dizem que as ferrovias são mais caras que tem que ser subsidiada mas eles esquecem de colocar nessa conta as mortes professor Raimundo Carvalho defensor das nossas crianças da educação da família professor o que que acontece eles tem que colocar a conta das mortes nas estradas do prejuízo material nas nossas estradas das mortes terríveis nas nossas estradas imagine pessoas jovens estão perdendo a vida nas nossas estradas as cargas são perdidas nas nossas estradas enquanto isso nós teimamos em abandonar as ferrovias não temos um planejamento para trens de passageiros trens metropolitanos de passageiros de carga mesmo em regiões metropolitanas ou pequenas distâncias chamadas short lines então falta deputado Dalmo Ribeiro Silva que é de uma região que já teve trem e que agora tem que conviver com única possibilidade a MG 290 que mata mata o prejuízo é grande demais deputado Mourão defende com toda a força dele mais linhas de trem de passageiros para governador Valadares é fundamental porque seus amigos se você fosse listar os amigos as amigas as famílias que perderam suas vidas na 381 nós poderíamos fazer uma conta do prejuízo que o nosso país o estado de Minas Gerais tem levado pela ausência total do modal ferroviário que é fundamental com muito prazer sei que o senhor trará um brilho para minha manifestação passo a palavra ao meu líder ao professor Bonifácio Mourão por favor deputado João Leite é um prazer muito grande aporteado e vossa excelência como sempre volta a abordar assuntos de extremo interesse para o nosso estado e por que não dizer para o nosso país mas particularmente em Minas Gerais vossa excelência está abordando um tema extremamente atualizado vossa excelência quando mostra aí que falam que a linha de trem tem que ser subsidiada bom na parte material não tem nenhum sentido alguém alegar isso até que vamos pegar no caso aí desta linha de Belo Horizonte a Vitória e particularmente da região de Itabira Vitória quando o trem transporta cada locomotiva com cerca de 230 unidades cada unidade com 70 toneladas de minério será que dá prejuízo? e tantas e tantas por dia exportando pelo Porto Tubarão de Vitória agora eu vou assinar essa boda bem só que essas empresas não podem simplesmente focar-se em questões materiais tem que olhar o lado humano e que vossa excelência aborda tem que olhar as vidas que nós estamos perdendo nas estradas paralelas como é o caso da 381 Norte ligando Belo Horizonte ao governador Valadares que tomou o nome muito lamentavelmente muito justo de Rodovia da Morte e as pessoas que demandam na direção de Valadares Belo Horizonte Valadares e além Valadares seja para Tio Foton seja para Conselho de Pena Mantene a Imorense etc essas pessoas praticamente não tem alternativa de carro ou ônibus seja que for pela rodovia é a Rodovia da Morte de avião só tem uma empresa cobra muitas vezes mil e oitocentos reais por 40 minutos de voo entre Belo Horizonte e Valadares mil e oitocentos reais uma passagem porque é monopólio agora será possível que não se olha o lado humano a questão da pessoa humana só vale o lado material então quando eu digo assim é porque precisa olhar o lado humano e colocar-se mais tren de passageiros não só um trem noturno entre Belo Horizonte Valadares e Vitória mas outros transitando pelo país a notícia que temos é que o único trem de passageiros no Brasil é este de Belo Horizonte e Vitória que vergonha lamentável dizer-se isto por outro lado vossa excelência tem lutado muito como nosso presidente da comissão das ferrovias e nós estamos aqui lutando juntos nós temos que olhar essa questão de renovação antecipada de uma concessão que leva dez anos ainda para vencer e nesta renovação levar em consideração o interesse regional o interesse estadual o interesse do país ficando sempre em primeiro lugar e não em primeiro lugar o interesse particular agradeço muito a vossa excelência muito obrigado deputado 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 deputados nós enviamos para a NTT as reivindicações de Minas Gerais a comissão pró-ferrovias encaminhou os interesses sai agora uma nova medida provisória uma portaria do governo federal e dos gargalos de Minas Gerais eles atendem apenas um que é importante que já é já começa a discutir antes o dinheiro todo de Minas Gerais iria para o centro-oeste iria para o rodo para o o anel ferroviário de São Paulo metropolitano de São Paulo e com as linhas das cidades da região metropolitana de São Paulo ficando para transporte de passageiros agora eles aceitaram colocar o ferroanel da região metropolitana de Belo Horizonte mas falta muita coisa falta o gargal da Serra do Tigre que interessa ao deputado Elismar Prado por exemplo é onde sai todo o escoamento da produção do Triângulo Mineiro de todos os grãos e a passagem pela Serra do Tigre se dá a 19 km por hora tem que ser feita outra passagem nós colocamos como gargalo como também é gargalo deputado Carlos Pimenta a questão do norte de Minas a ferrovia no norte de Minas está abandonada nós temos lá o projeto Gurutuba o projeto Jaiba quando nós tivemos a paragem dos caminhões nós perdemos as frutas perdemos banana uva manga que mais laranja limão dos projetos do norte de Minas porque a empresa não transporta isso não aceita transportar a linha que passa por Montes Claros vai até o porto de Salvador então é lamentável que esses gargalos e nós estamos colocando especialmente também a região metropolitana de Belo Horizonte porque se tivermos o anel ferroviário da região metropolitana de Belo Horizonte das 34 cidades da região metropolitana 22 cidades tem linha hoje nós poderíamos deputado Cláudio do Mundo Novo poderíamos voltar com os chamados subúrbios o trem metropolitano poderíamos ligar Belo Horizonte passando por Sabará Nova Lima indo até Conselheiro Lafayette indo até Ouro Preto Mariana Ponte Nova o mesmo poderíamos fazer com o trem que sairia de Divinópolis indo até Sete Lagoas passando pelo aeroporto internacional de Confins vejam como que nós estamos perdendo nós vivemos uma crise sim Minas Gerais vive uma crise sim mas nós temos muitas oportunidades também nós temos muitas possibilidades também não tenho dúvida que o modal ferroviário alavancaria o crescimento o desenvolvimento econômico de Minas Gerais lamentavelmente este governo federal ele abandonou Minas Gerais se esqueceu de Minas Gerais se não tivesse esse grito aqui eu devo agradecer também os deputados federais que se juntaram a nós como deputado Domingos Sávio presidente da comissão de viação e transportes da câmara dos deputados o deputado Fábio Ramalho vice-presidente da câmara dos deputados estive com o deputado Fábio Ramalho no tribunal de contas da união na próxima semana teremos aqui na assembleia exativa o tribunal de contas da união para acontecer essa antecipação da renovação da concessão ferroviária tem que ter autorização do tribunal de contas da união e nós queremos mostrar ao tribunal de contas da união o prejuízo que Minas Gerais terá com essa antecipação se não mudarmos nós somos até favoráveis à antecipação mas o dinheiro tem que ficar em Minas Gerais para termos novas linhas para termos novas ligações e para não dependermos apenas das rodovias nós temos a possibilidade do modal sua Montes Claros deputado Carlos Pimenta pode ter perfeitamente um trem de passageiros um trem noturno de passageiros hoje depende da 251 é isso 135 da 135 e agora tem que pagar pedágio ainda nas 135 6 reais 6 pedágios até Montes Claros é isso que nós estamos vivendo sem a possibilidade do Montes Clarense do Norte Mineiro ter a sua ferrovia essa é a nossa luta nós não podemos parar mesmo com a entrega e deverá ser no início de dezembro quando entregaremos o relatório final dessa comissão mas nós já levamos uma denúncia ao Tribunal de Contas da União já denunciamos ao Tribunal de Contas da União o que estão querendo fazer em Minas Gerais tirar de Minas Gerais o dinheiro que pertence aos mineiros que poderia ampliar as possibilidades do transporte ferroviário tanto de cargas quanto de passageiros em Minas Gerais nós já entregamos a denúncia nós já entregamos a denúncia e amanhã amanhã teremos aqui na Assembleia Legislativa a presença do Procurador Federal em Minas Gerais doutor Fernando Martins que também está ingressando com com denúncia e com processo contra o Governo Federal e para finalizar nós também temos já 600 milhões em Minas Gerais para investir nas ferrovias que é a multa que a Vale do Rio Doce recebeu por conta do abandono de linhas importantes de Minas Gerais e que eles têm que pagar agora nós queremos que o Governo Federal utilize esses 600 milhões não naquilo que o Governo está querendo agora que são os conflitos urbanos ora depois de 20 anos deputado Carlos Pimenta depois de 20 anos eles já deveriam ter resolvido esses conflitos urbanos as passagens de nível agora querem com o dinheiro da multa gastar com aquilo que eles deveriam ter feito já nós não aceitamos o dinheiro os 600 milhões tem que ser investido nas ferrovias essa será nossa luta permanente deputado Dalmo Ribeiro Silva eu agradeço a sua paciência comigo já que eu extrapolei o tempo muito obrigado muito obrigado vossa excelência chamamos o deputado Carlos Pimenta com a palavra senhor presidente deputado Dalmo Ribeiro grande colega grande amigo senhoras deputadas senhores deputados bom eu queria queria não eu vou abordar dois assuntos aqui e o primeiro deles foi pincelado pelo deputado João Leite e eu queria cumprimentá-lo João Leite por mais essa bandeira que o senhor ergue com relação a questão da ferrovia das ferrovias aqui em Minas Gerais é um problema muito sério é uma grande necessidade a gente está vendo aí todo um trabalho de muitos anos de décadas sendo jogado fora os trilhos já não atendem mais as linhas já estão prontas e o Brasil perde uma grande oportunidade de poder ter esse transporte bem mais barato mais seguro mais tranquilo e ninguém começa a mexer nisso ninguém investe as nossas linhas ferroviárias elas estão à disposição de pequenos grupos pequenos inúmeros mas grandes grupos multinacionais e a população que poderia ter hoje os trens de passageiros tão importante lá para a nossa região nós não estamos tendo por outro lado a BR-135 vossa excelência está absolutamente coberta de razão é uma rodovia que durante anos ficou largada era a rodovia dos buracos e depois de um movimento nessa casa eu me lembro muito do trabalho que fizemos com o então deputado doutor Viana ele várias paralisações em Buenópolis em Corinto em Curveiro em Bocaiúva próximo a Montes Claros nós conseguimos depois de muito trabalho muito custo nós conseguimos a recuperação da BR-135 e lá se vão mais de 10 anos a rodovia esta que eles estão já iniciando o processo de privatização num acordo espúrio num acordo obscuro porque é uma BR estava ali a Polícia Rodoviária Federal de repente a Polícia Rodoviária Federal saiu da fiscalização da BR-135 mais de 300 quilômetros e entrou no lugar a Polícia Militar e a Polícia Militar ela está fazendo o seu trabalho mas numa rodovia federal que já foi privatizada veja bem eu não sei como o senhor governador do estado fez na calada da noite a privatização já temos a empresa ganhadora do processo licitatório que correu tudo dentro do mais absoluto sigilo e já começaram as obras agora não foram obras para recuperar a BR-135 não foram as obras de construção de mais cinco postos de pedágio a única coisa que começou na BR-135 foi a construção dos postos de pedágio estou vendo ali as máquinas já rasgando as montanhas fazendo ampliação e você acha que ela vai ser duplicada é coisíssima nenhuma eles começaram a implantar os postos de pedágio sem fazer um palmo sequer de duplicação sem construir a terceira pista nos aclimes sem se preocupar com a sinalização com a recuperação do piso já foram mais de dez anos que transcorreram desde a recuperação dessa BR que custou um bilhão e meio de reais do governo federal e de começar agora a construir os postos de pedágio eu falo que é como se você estivesse construindo uma casa e começasse a construir a casa pelo telhado porque a base que nós queremos que nós precisamos é a recuperação do piso asfáltico pelo menos a terceira pista aqui em Minas Gerais as privatizações ocorrem sem a participação popular sem que o povo dê a sua opinião tudo na calada da noite nas madrugadas com os projetos assinados em cima das coxas e começou o processo de privatização é igualzinho essa essa mg 050 né nós passamos por ela corta todo o centro-oeste de Minas Gerais passando por cidades importantes como Pará de Minas Divinópolis indo até o sul de Minas e é uma rodovia que tem 14 anos que começou depois de 10 anos começaram a fazer as pequenas intervenções então esse é o processo que a gente vê por aí e o governo ainda tem o descaramento de dizer que tem quase 3 mil quilômetros que poderão ser privatizados as coisas aqui no Brasil aqui em Minas Gerais principalmente elas acontecem dessa maneira e quando a população revolta o governo ele próprio não entende porque que a população está revoltada agora mesmo no caro Dalmo na porta da Assembleia Legislativa eu acho que o senhor assim como eu o senhor já viu acampamentos aqui de sem terra o senhor já viu acampamentos de pessoas que estão insatisfeitas protestando contra as privatizações contra isso contra aquilo mas o senhor já viu acampamento de prefeito sem prefeitura nós estamos inaugurando hoje uma nova modalidade aqui em Minas prefeito sem prefeitura porque as prefeituras de Minas elas estão lascadas elas estão quebradas o senhor governador conseguiu quebrar mais da metade das prefeituras de Minas Gerais prefeito tem dinheiro para nada coitado não tem dinheiro para poder fazer qualquer qualquer serviço lá no seu município não tem dinheiro mais para isso não os prefeitos não estão pagando e não Carlão os prefeitos não estão pagando a saúde pública os prefeitos não estão pagando né os medicamentos nos postos e os prefeitos vieram protestar lá do Jequitionha 50 prefeitos coitados com as faixas na mão já fechando as portas das prefeituras e agora tardinha eu estava na minha casa almoçando e assistindo a televisão noticiário de televisão eu vi um advogado da da Advocacia Geral do Estado a GE dizendo isso aí não isso aí é movimento político agora movimento político como? as eleições já acabaram os prefeitos que tentaram apoiar os candidatos a deputados todos eles praticamente naufragaram não tinha o que pedir o que falar com o eleitor quem dependeu de prefeito levou bomba nessas eleições coitados e agora estão aí na porta pedindo pedindo socorro pedindo assembleia pedindo assembleia que possa intervir para que a gente tenta ver sensibilizar e não apagar das luzes para que o senhor governador Fernando Pimentel ele possa pelo menos repassar um tiquinho de dinheiro para comprar um remédio para levar um paciente para tratar fora do domicílio os pacientes com câncer estão aí morrendo não tem sequer um carro para transportar os pacientes que precisam fazer um tratamento de câncer de hemodiálise e estão aí na porta da prefeitura eu até queria sugerir da vossa excelência porque esse prefeito lá do Jequitinhon e do norte de Minas nós não temos muito costume com chuva não lá não chove não e está chovendo aqui em Belo Horizonte fazendo até um friozinho podia convidá-los para vir aqui para a Assembleia eu acho que é um gesto humanitário para que a gente possa acolhê-los porque nós já fizemos o possível estão lá com barraquinhas acampado na porta aqui da Assembleia Legislativa isso é humilhante é degradante você ver um prefeito que foi eleito legitimamente que está fazendo um trabalho que está coitado fazendo das tripas com a oração para atender os seus municípios e eles estão aí protestando e esses protestos eles tem que encontrar eco tem que retumbar aqui dentro do processo legislativo dentro da Assembleia de Minas não é possível mais eu queria pedir ao santo das causas impossíveis isso que é santo despedido para que possa iluminar o seu governador Carlão governador Fernando Pimentel para que ele possa ter dó ter pena o que está acontecendo com Minas Gerais é uma falta de sensibilidade é uma falta de vergonha é uma falta de processo administrativo de Minas Gerais e agora estão pedindo intervenção federal aqui em Minas Gerais eu fico até engasgado de tanta raiva né porque a gente está vendo o que está acontecendo aqui em Minas Gerais nesse final de 2018 as prefeituras não tem o dinheiro para pagar o transporte escolar e o transporte escolar gente para quem não entende é na roça na zona rural a prefeitura tem as escolas municipais mas também tem as escolas estaduais quando o ônibus para do transporte escolar entram os alunos da rede municipal e entram os alunos da rede estadual aí a prefeitura o estado faz um convênio com a prefeitura para que a prefeitura possa transportar esses alunos municipais estaduais e esse convênio o estado repassa o recurso para o município já tem cinco meses que as prefeituras não recebem o recurso do transporte escolar e com razão as prefeituras os prefeitos não podem falar assim não você é aluno da rede municipal entra para dentro do ônibus ser estadual não você não vai ser transportado é uma covardia o que estão fazendo com os nossos alunos das redes estadual e municipal e os prefeitos não tem mais o que tirar de onde tirar o dinheiro os postos de gasolina não querem fornecer mais a gasolina e o óleo diesel se quebra o ônibus não tem o dinheiro para repor se fura um pneu não tem o dinheiro para comprar um novo pneu então é isso que nós estamos vivendo aqui em Minas Gerais o dinheiro do Fundeb para pagar os professores o prefeito não está recebendo na parte do estado e as prefeituras estão sem saber o que fazer o servidor estadual está sendo está tendo o seu salário parcelado e a partir agora de novembro de dezembro os servidores municipais também não correm o risco de não receber os seus recursos então é o caos que se instalou eu estou muito triste com essa situação sou solidário aos senhores prefeitos as senhoras prefeitas que vieram aqui já fizemos de tudo na comissão de saúde da qual eu sou presidente já fizemos apelo a tudo quanto é tipo de autoridade tivemos no ministério público tivemos no tribunal de contas todo mundo entende não deputado só está certo é preciso fazer alguma coisa mas não se faz nada o governo é insensível o governo está fora da lei o governo agora quer criar um balaião não fundão não é um balaião para pegar essas dívidas que tem com as prefeituras jogar dentro desse balaio passar de um governo para outro com a promessa com a promessa de que quando o governo federal fizer o encontro de contas com o governo do estado esse dinheiro preferencialmente será destinado ao pagamento das dívidas do estado com os municípios até aí está tudo bem eu não tenho nada contra o projeto já falei eu vou estudar vou analisá-lo porque para mim é um péssimo projeto mas pode ser pior ainda se não existisse esse projeto e existir a obrigatoriedade do governo federal em repassar os recursos do governo do estado e repassar os recursos do governo federal aos municípios então eu queria encerrar minha fala dizendo que nós estamos vendo um silêncio nessa casa praticamente ninguém fala nada da dívida do governo do estado com os seus municípios ser solidário aos senhores prefeitos que estão aqui hoje na Assembleia Legislativa fazendo esse ato legítimo de reivindicação e eu espero que possa dar algum resultado o presidente da AMM já teve com o senhor Temer já passou o pedido de intervenção federal aqui em Minas Gerais eu não acredito que o governo federal vai fazer intervenção coisa nenhuma é mais uma uma maneira de chamar a atenção da opinião pública e fica aqui os nossos protestos a nossa indignação com o que estão fazendo com os prefeitos de Minas Gerais e a nossa pelo menos a nossa esperança de que o governo governo do estado até o dia primeiro de janeiro possa pelo menos socorrer minimamente o instrumento legal ele tem nós votamos aqui o projeto de securitização da dívida o dinheiro foi votado é para atender os municípios e eu espero já termino presidente eu espero que o governo do estado pelo menos nesse último fôlego esse último ato que não seja um ato insano mas de mínima responsabilidade e utilize esse recurso para pagar os prefeitos e as prefeituras de Minas Gerais muito obrigado muito obrigado vossa excelência chamamos o deputado Léo Portela deputado Léo Portela transfiro a presidência ao deputado doutor Eli em decorrência de estarem com o circuito também com a palavra o deputado Dalma Ribeiro Silva muito obrigado caríssimo deputado doutor Eli deputados deputadas todos que aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia vejo aqui alguns prefeitos que estão aqui a galeria amigos que estão conosco aqui eu quero fazer uma reflexão mais uma vez aqui nessa tribuna a respeito do que tem acontecido com Minas Gerais não é possível mais tamanho desrespeito tamanha irresponsabilidade tamanho crime que vem ocorrendo por parte do governo do estado há tantas e tantas oportunidades que aqui já ocupei essa tribuna através de audiências públicas através de requerimentos de debates em primeiro lugar cobrando o governo quanto aos servidores do estado tudo que faz faz de conta não paga o salário do servidor paga o dia que quer que quer como quer do jeito que quer não paga o salário não paga décimo terceiro e não tem o mínimo de respeito aos servidores de Minas Gerais em todas as espécies da educação da saúde da segurança e tantas e tantas milhares de servidores que já pudemos recepcioná-los aqui na Assembleia e todas as vezes que a gente acompanha um servidor aqui na casa do povo todos nós ficamos constrangidos ficamos solidários e queremos resolver a questão mas não conseguimos não temos a caneta não temos o diálogo e não temos o respeito do governo mas hoje é o pingo d'água quando eu entrei aqui na Assembleia pude sentir pude com toda sinceridade me solidarizar e fiquei estarrecido magoado constrangido de ver tantos prefeitos que aqui estão chegando do Jequitinhonha do Muguri prefeitos que aguardaram tem aguardado por tanto tempo alguma resposta do governo de Minas absolutamente nenhuma resposta e foi aqui mesmo na Assembleia que muitos dos senhores prefeitos prefeitas vereadores já estiveram conosco quando estivermos em fevereiro fevereiro para buscar por parte do governo alguma solução alguma providência alguma resposta e aqui nós viemos deste plenário aqui todos estiveram conosco quando fizemos todas as colocações encaminhamos ao governo fotografias notas taquigráficas as falas do prefeito e nada aconteceu depois fomos à cidade administrativa os senhores estão lembrados esta cidade administrativa que sempre foi o palco o momento de tantas ações assinatura de convênios liberações de veículos ações importantes para cada município e lá nós tivemos e não fomos recebidos pelo governador preferiu se ausentar sair de Belo Horizonte com uma outra agenda de última hora do que encarar o prefeito do que olhar no olhar do prefeito por pelo menos um mínimo de responsabilidade de respeito mas nada tem ocorrido mas como ficamos os prefeitos com certeza aí preocupados com o seu município porque é no município que acontece as coisas nós temos a saúde nós temos transporte escolar nós temos o ICMS nós temos o PVA e vem agora os prefeitos solidariamente que estamos com eles para demonstrar a insatisfação a esse desgoverno que vem afetando todo o estado de Minas Gerais ontem mesmo a situação foi mais longe o nosso presidente da M&M foi pedir ao presidente da república a uma luz buscar a intervenção a troca de um governo irresponsável de um governador incompetente de um governador que tem apropriado de recursos do município mas nada acontece e os prefeitos se tivesse acontecendo cada um nos seus municípios eu perguntaria todos teriam já recebido a notificação do ministério público ações de probidade estariam cansados de fazer suas defesas mas é necessário mais uma vez conforme eu já falei aqui a semana passada que a Assembleia não pode se curvar não nós temos que estar solidariamente com os prefeitos estão acampados aqui e aqui nós queremos ficar com eles para chegar até o palácio vamos fazer uma caravana e vamos acampar lá também na casa do governador no palácio onde ele trabalha é isso que está ocorrendo o prefeito deixa suas coisas as suas responsabilidades os seus compromissos do dia a dia em seu gabinete tantos e tantos municípios hoje trabalhando somente meio expediente para diminuir salário dos servidores para diminuir custos os carros parados transporte escolar não tem como andar os alunos sem aula os postos de saúde sem remédio mas que é isso agora até onde vamos parar o que que vai acontecer dos municípios não é possível um retrato tão negativo tão negro da história dessa Minas Gerais das tradições do respeito por Minas o respeito a nossa bandeira liberdade mas nada tem ocorrido mas eu quero me solidarizar todos que aqui se encontram nós que tantas oportunidades que já recebemos tantos servidores e tantos servidores que aqui estiveram em busca de melhores salários de seus direitos mas eu confesso a todos os senhores e senhoras no meu quinto mandato que estarei indo para o sexto nunca me passou um retrato tão triste da história de Minas Gerais para ver as vossas excelências os prefeitos os mais altos mandatários do município se acamparem para dizer para pedir porque é imensa para pedir uma solução não vai pagar conta mas que não pague mas tem a responsabilidade tem o compromisso da lei fiscal da lei de responsabilidade de pagar mas não paga mas vamos fazer as ações também o que for necessário vamos acionar a polícia federal o que for possível fazer tem que ser feito o que não pode os municípios viver a mercê dessa situação de miserabilidade que estão sofrendo uma apropriação injusta que é contida acima de tudo pelo código penal está apropriando recursos de cada município que o PVA não é dele a metade é nossa do ICMS quem gera o ICMS é o empresário da cidade é o município que já tem a sua parte legítima para receber e o transporte escolar parado os nossos ônibus nas escolas que não tem aproximadamente nem ir e vir crianças perdendo aula e não vai por aí caríssimo presidente doutor Eli muitas outras ações maiores além de não receber nada não ter o compromisso de dar aos prefeitos o que é de direito ao mínimo não dá acima de tudo uma responsabilidade e alguma resposta então eu quero dizer a todos vocês caríssimos prefeitos das regiões que estão chegando eu sou do sul de minas já tenho vivido isso com os meus prefeitos converso com eles todo dia todo dia temos uma novidade tem a criatividade cancela-se tudo cancelou-se o desfile de 7 de setembro desfile da cidade não tem mais natal não tem mais carnaval não tem mais nada cancela-se tudo para pagar servidor a preocupação dos senhores prefeitos é acima de tudo com os servidores é a comida na mesa é a dignidade da vida de cada servidor e muitos já dispensando servidores dispensando 30 40 50 60 80 tem acompanhado isso sim com muita tristeza o planejamento que os prefeitos fizeram para 4 anos fazer um programa correto dedicado aos seus municípios com tantas obras juntamente com a Câmara Municipal que tem ajudado os prefeitos a repassar recursos também para pagar servidores saúde transporte escolar diesel então realmente me chama atenção e eu quero fazer aqui um pedido aos deputados a todos nós não estamos aqui em defesa de bandeira partidária não nós não temos aqui a bandeira a bandeira é de Minas Gerais é a bandeira de cada município que nós temos que ajudar vocês a carregarem independente de qualquer zona qualquer região além da nossa solidariedade vocês merecem respeito deixando as suas casas as suas famílias passando a ficar aqui mal acomodados não pode acontecer isso é uma atitude desumana é um desrespeito que esse governo tem e quando resolveram vir aqui para demonstrar a insatisfação nós sabemos e muitas vezes se demonstra a insatisfação com atos que vocês estão fazendo mas nós precisamos ter um debate neste momento tão importante a favor de todos os municípios que se encontram então quero neste momento me solidarizar colocar o nosso gabinete à disposição com todos os deputados vamos ter uma reunião peço o meu líder que está aqui Gustavo Valadares que por favor nos convoque uma reunião chamando aí todos os prefeitos para ajudar a resolver esse imbróglio porque pelo que eu estou vendo pelo que eu conversei com vários prefeitos só vão embora depois que eu resolvi da questão e é difícil que nós estamos cobrando há muito tempo concedo a palavra a vossa excelência eu quero lhe parabenizar deputado Dalmo e dizer que não foi por falta de aviso o nosso bloco verdade e coerência o bloco de oposição ao governo do PT aqui na casa ao longo desses quatro anos de desgoverno petista durante todo o tempo alertou para o descumprimento de compromissos constitucionais desse governo hoje o principal e o pior deles com os prefeitos que agora chegaram ao ponto de terem que acampar na porta da Assembleia Exativa debaixo de chuva para passar dias aqui para protestar contra o calote de repasses obrigatórios algo que está na Constituição Federal que está sendo descumprido mas que começou lá atrás quando o governador por exemplo aprovou nesta casa o sequestro dos depósitos judiciais descumpriu não só com os prefeitos como vem descumprindo mas também com o Tribunal de Justiça porque tinha se comprometido a deixar quando fez o sequestro dos depósitos judiciais 30% do que estava depositado no fundo judiciário lá dentro do fundo isso foi aprovado aqui na Assembleia Exativa o que fizeram depois depois de se tornar lei eles arrecadaram e buscaram 100% os recursos do fundo então a falta de compromisso eu já vou terminar presidente não é só para com os prefeitos é para com todo mundo descumprem com o judiciário descumprem com os prefeitos e com os cidadãos mineiros descumprem com a Assembleia Legislativa porque o calote com a Assembleia continua o do décimo a ser repassado a Assembleia não está em dia a Assembleia também é credora do governo estadual então estamos numa situação horrorosa é preciso protestar como nós já viemos alertando aqui é preciso a união dos prefeitos e agora terminando presidente terminando e agora para piorar trazem Assembleias Ativas o projeto de um fundo que se compromete a pagar com recursos que não existem já disse o maior tributarista ou dos maiores que temos no país Sacha Calmon quem estiver fazendo planos com dinheiro de compensação de lei Candir está perdido porque esse dinheiro nunca virá isto não existe então senhores prefeitos se mobilizem batam de porta em porta nos 77 gabinetes da Assembleia Legislativa para dizer aos nobres deputados que os senhores são contra a criação deste fundo para resolver o problema de vocês porque esse problema através desse fundo não será resolvido o que o governador quer é limpar a barra dele e não a dos senhores não a dos seus cidadãos que estão sem transporte escolar sem dinheiro para pagamento das professoras dos seus municípios sem dinheiro para a saúde ele quer resolver o problema dele por isso nós estaremos aqui mais uma vez como sempre tivemos ao longo dos últimos quatro anos entrincheirados aqui para não deixar que esse projeto prospere parabéns a vossa excelência pelo produzir a mim muito obrigado vossa excelência senhor presidente vou terminar um minuto que eu peço para encerrar eu quero mais uma vez dizer a todos os prefeitos prefeitas que sempre quando vejo prefeitos aqui vereadores gestores eu sempre costumo dizer boas-vindas mas lamentavelmente eu me permito olhar no olho de cada um dos senhores no momento tão difícil que Minas vive tão difícil que vive cada município pequeno grande médio não me interessa é a célula mater da sociedade é o município onde acontecem as coisas então que nós precisamos reagir e quero mais uma vez ao levantar esse pronunciamento para que todos os deputados possam acompanhar a nossa solidariedade o nosso abraço o nosso aperto de mão para dizer estamos juntos porque agora chegou o máximo não tem mais o que fazer os senhores estão aqui na casa do povo não serão despejados porque a casa é de vocês mas o desconforto a saída de cada município por parte dos senhores traz prejuízos a inquietação a intranquilidade a todos os municípios munícipes que estamos vivendo então eu quero mais uma vez dizer desse compromisso dessa responsabilidade que nós não podemos nos faltar para ficar com vocês para estar muito junto e quero também como todos os deputados irão fazer colocar meu gabinete à disposição dos senhores precisar algum e-mail algum contato estas ordens com toda sinceridade a vinda de vocês aqui nos machuca nos deixa triste nos deixa solidário e nós não podemos fazer com que vocês fiquem sozinhos terão sim o nosso apoio a nossa solidariedade à frente dessa irresponsabilidade dessa incompetência desse fato gerador criminoso que tem trazido a todos os municípios mineiros essa tristeza de umas páginas mais tristes da história de Minas contem conosco estamos juntos um abraço devolvendo a presidência ao deputado Dalmo Ribeiro Silva muito obrigado vossa excelência concedo a palavra o deputado Rogério Correia presidente deputado Dalmo deputados deputadas bancada da imprensa senhores e senhoras das galerias cumprimentar aqui os que vieram hoje para aprovação do projeto dos filhos da colônia parabéns aí pela vitória que tiveram hoje na assembleia por unanimidade dos deputados e deputadas queria também dizer a vocês que estamos aqui deputado Dalmo já me confirmou ali a votação daqui a pouco para a redação final do projeto para que ele já possa ir para a sanção do governador Fernando Pimentel então sejam bem-vindos aqui a nossa reunião mas me permitam já que tratamos do assunto das colônias na parte da manhã e vamos votar o projeto daqui a pouco eu queria trazer aqui na tribuna um tema preocupante para o Brasil já falei deste tema algumas vezes mas vai se delineando o que que se espera de um governo que foi eleito no Brasil agora mas cujas primeiras iniciativas nos deixam muito preocupados falo do governo que virá de Jair Bolsonaro eu não sei se vocês viram hoje mas após a nomeação para a presidência da Petrobras do gerente Castelo Branco que será o presidente da empresa a especulação sobre o destino da Petrobras no Brasil e o destino da Petrobras é de terminá-la é de ser vendida é de ser privatizada infelizmente a Petrobras nasceu com Getúlio Vargas que na época presidente de visão popular que também criou os direitos trabalhistas que Temer e os bolsonaristas ajudaram a enterrar agora recentemente eles simplesmente falam em terminar agora também com a Petrobras repito iniciada por Getúlio Vargas presidente popular que além da Petrobras fundou a Eletrobras depois da Eletrobras também a CLT e foi portanto um presidente de muita visão nacionalista que trouxe ao Brasil direitos trabalhistas e colocou as riquezas do Brasil também foi o fundador da Vale do Rio 12 Getúlio colocou os bens minerais a serem eles explorados pelo povo brasileiro como empresas brasileiras uma a uma os neoliberais vão terminando com essas empresas e agora o triste anúncio da privatização da Petrobras e ontem o presidente eleito Jair Bolsonaro simplesmente disse para quem quis ouvir que poderá privatizar uma parte da Petrobras Fiquei curioso de saber que parte é essa que Bolsonaro quer vender da Petrobras e que colocou esse castelo branco para entregá-lo Castelo branco foi indicado por Paulo Guedes que é o ministro ou será o ministro do Bolsonaro que ele chama de ministro da pasta econômica e eu vou me referir a ele como ministro do entreguismo e já se prepara para entregar o Brasil Bolsonaro é aquele que vocês lembram bateu continência para a bandeira americana todo mundo viu essa lastimável cena e que agora jura que vai servir ao presidente americano como um vassalo e já começa a fazer isso acenando com a Petrobras que parte ele pode vender da Petrobras e hoje o Castelo Branco dá a notícia do que ele pretende para ele a Petrobras deve apenas perfurar mas não com monopólio porque outras empresas estão ganhando as licitações para a exploração do petróleo e vender o óleo bruto para as grandes empresas americanas o que será privatizado é exatamente a parte que dá dinheiro a Petrobras e ao Brasil que é o refino do petróleo é transformar o petróleo em gasolina e óleo diesel e distribuir essa gasolina e óleo diesel que gera o lucro para a empresa e coloca o Brasil enquanto grande produtor de diesel e de gasolina inclusive sendo o próprio Brasil e ele seria daqui a um tempo o deputado Elita Arquini conhece bem esta razão de nós defendermos a Petrobras o Brasil seria autônomo na produção de gasolina e diesel e já estava caminhando para isso o Brasil na época que a presidenta Dilma foi deposta por um golpe já conseguia produzir 80% do diesel e do combustível brasileiro de gasolina 80% hoje produz apenas 60% porque diminuíram a capacidade de refinar o óleo bruto e por que fizeram isso porque interessa deputado Glei com as empresas americanas vender para o mundo o produto refinado é como o minério você leva o minério ele vai exportado para fora e volta como aço caro assim é o óleo bruto do petróleo você vende o óleo bruto e ele volta para cá como gasolina e diesel a preço do dólar e muito mais caro a Petrobras é capaz de fazer o refino mas as empresas americanas não querem que a Petrobras faça o refino porque essa é a parte lucrativa tirar o óleo e vender o óleo não dá o lucro de refiná-lo de trabalhar o óleo bruto que é o que a Petrobras então tem know-how para fazer esta parte Paulo Guedes Bolsonaro e agora Castelo Branco não querem que a Petrobras faça mais querem da Petrobras apenas e olhe lá a venda do óleo bruto tirando do Brasil a característica de poder produzir o seu próprio combustível o que dá autonomia e estrategicamente significa soberania ao país e quando você perde isso você perde a soberania além disso você aumenta o preço e ele disse o seguinte o tal do Castelo Branco o novo presidente da estatal que será o novo presidente ele acha um atraso falar em política de preço de combustível ah falar em preço de combustível é atraso o preço de combustível o mercado vai manusear o mercado vai dizer o preço como o mercado fala do preço da gasolina fala através do dólar e do preço do mercado internacional foi o que levou a greve dos caminhoneiros porque o diesel e a gasolina passaram até aumento diário e como a Petrobras não tem mais controle porque ela também não mais faz o refino ou diminuiu muito o refino ela fica à mercê do preço internacional e compra das empresas o material refinado a preço de dólar e passa para os brasileiros e brasileiras pagarem tudo bem o pobre às vezes não sofre tanto com o preço do diesel e da gasolina parece que não mas sofre porque aquilo vai para o preço dos produtos e ao mesmo tempo caminhão flete tudo isso vai encarecendo e levou o que levou que foi a crise do petróleo a crise do preço do combustível no Brasil agora eles se preparam para entregar e vender toda a parte do refino significa que o Brasil no máximo vai exportar óleo bruto a preço de banana para o capital financeiro e para as empresas americanas essa é a conta do Bolsonaro por ter tido apoio dos Estados Unidos e do grande capital financeiro internacional ele entregou isso ao Paulo Guedes ontem não sei se vocês viram a entrevista dele mas ele disse o seguinte mais ou menos com aquele linguajar ignorante ele disse o seguinte eu não entendo nada então eu entrego tudo para o Paulo Guedes Paulo Guedes é quem vai dizer o que vai fazer eu cobro dele ele indica o que ele quiser e faz o que ele quiser ele só não pode errar o dia que ele errar ele vai tirar o Paulo Guedes só que o dia que o Paulo Guedes errar o Brasil estará pagando a conta e a culpa é do Bolsonaro e não do Paulo Guedes quem é esse Paulo Guedes vou explicar para vocês de onde vem de que escola vem esse Paulo Guedes ele vem da escola de Chicago Chicago era uma escola norte-americana ultra neoliberal onde o preço do mercado e o capitalismo dita tudo as pessoas não tem importância a vida não tem importância o médico cubano não tem importância o pobre não tem importância o que tem importância é o mercado e eles eram chamados na ocasião quem se formava lá de Chicago Boys eram os meninos de Chicago esses meninos de Chicago foram os que foram para o Chile na época do golpe militar na década de 80 e fizeram a maldita reforma da previdência que acabou com a aposentadoria do povo chileno e hoje mais da metade dos velhos e idosos chilenos não tem como cair morto não tem aposentadoria e a outra metade que tem aposentadoria se aposenta com menos da metade do salário mínimo no Chile culpa da política dos economistas da Chicago Boys os Chicago Boys que criaram esta porcaria que deu ao povo chileno os desgostos de hoje de ser um país onde há mais suicídio de idosos do mundo por falta de aposentadoria pois esses Chicago Boys agora vão fazer as experiências nefastas aqui no Brasil e o Paulo Guedes é o chefe do Chicago Boys aqui ele traz para agora a experiência ultra neoliberal e por isso anunciou que a Petrobras já era ou pelo menos naquilo que ela dá lucro o Paulo Guedes e o Bolsonaro não estão nem aí vão fazer a venda da nossa empresa da Petrobras esta equipe de Chicago Boys que está vindo para cá Castelo Branco também fez mestrado em Chicago é Chicago Boys é Boy de Chicago então ele junto com o Bolsonaro estão agora no comando do entreguismo brasileiro e não vão entregar só a Petrobras já disse que a luz elétrica também vai ser entregue para o capital financeiro vai entregar para as grandes empresas internacionais inclusive para as chinesas ele fala que não gosta de comunistas que os médicos cubanos vão embora mas ele não tem coragem de falar bravo com a China não e vai vender para a própria China as nossas hidrelétricas como foram vendidas por Temer as três usinas mineiras da SEMIG quero ver ele ser bravo com a China vai ficar igual um poodlezinho é bravo nada ele e os Chicago Boys para arrumar dinheiro vendendo as nossas hidrelétricas sabe o que significa isso pessoal a luz vai aumentar muito como a gasolina que eu expliquei para vocês já aumenta com preço diário porque ela segue o preço do mercado e tudo que segue o preço do mercado não há controle e se você não tem o controle do Estado sobre o preço o preço que manda é o preço do dólar que é caríssimo então neste aspecto nós teremos muito a perder com o processo de privatização o povo brasileiro então esse é o primeiro ponto é o que nós estamos vendo da ameaça de instalação no Brasil com a vitória do Bolsonaro e ele não disse isso na campanha porque ele fugiu dos debates que ele tudo privatizará tudo integrará aos países ricos em especial aos Estados Unidos ao qual repito lembre-se bateu continência para a bandeira americana não para a bandeira brasileira e continua agora subserviente aos interesses dos Estados Unidos ele portanto criou com Paulo Guedes não é o nosso Paulo Guedes aqui o outro Paulo Guedes ele entregou para ele o ministério que chama-se ministério do entreguismo entrega ao Brasil vende as coisas do Brasil a preços absurdamente baixos e não se enganem depois da Petrobras da Eletrobras da reforma da Previdência que vai tirar a direita eles também colocarão a venda a floresta amazônica e até a água brasileira tudo sob interesse do capital financeiro norte-americano são os ultra neoliberais de Chicago Boys todos que são formados nessa universidade já vem com a cabeça ultra neoliberal entrega entreguismo entrega o Brasil para eles não há importância a nossa nação esse é o primeiro ponto o segundo eu não sei se vocês viram agora o todo poderoso Moro quem que ele convidou para a equipe dele nada menos do que a delegada federal Érica Marena que foi aquela que errou grosseiramente contra um reitor lá da Universidade de Santa Catarina que injustiçado por denúncias que não se comprovaram chegou a suicidar pois ele leva esta senhora para lá a quem diz no meu governo e no governo Bolsonaro pode-se errar não tem problema nós é que mandamos mesmo que tenha causado morte o erro de uma pessoa como ela deu a ela portanto o privilégio de virar da equipe dele que vai formar uma equipe aquela que levou a morte de um reitor por injustiça comprovada de um reitor que não tinha nada a ver com corrupção portanto estão isentos de serem investigados e vão tratar a justiça brasileira ou a injustiça brasileira como a verdade absoluta e por fim não terei tempo de me aprofundar mas quero apenas citar o absurdo dos mais médicos os prefeitos que estão aqui devem estar preocupados com isso também muitos municípios especialmente os mais pobres não vão ter médicos porque os médicos cubanos foram expulsos pelo Bolsonaro e não poderão estar atendendo o povo mais pobre no Brasil e em Minas Gerais só em Minas nós vamos perder deputado Daum quase 600 médicos e eu fui procurado por diversos prefeitos e pelo povo desses municípios que não terão doutor Eli médico para tratar exatamente daqueles que mais precisam começa mal o governo Bolsonaro teremos muito trabalho mas eu estarei na Câmara Federal vigilante para me opor a qualquer medida como essas que ele vem fazendo que leva à destruição do nosso Brasil obrigado muito obrigado vossa excelência esgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência a segunda parte da reunião com a primeira fase do ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião comunicação da presidência a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos 11.632 da comissão de transportes 11.664 e 11.675 da comissão de segurança pública publica-se para os fins do artigo 104 do regimento interno comunicações as comunicações as comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva da matéria nas seguintes reuniões comissão de transportes reunião ordinária de 13 de novembro de 2018 comissão de educação reunião ordinária dia 14 de novembro de 2018 e comissão de desenvolvimento econômico reunião extraordinária de 19 de novembro ciente publicse teremos agora a pauta de parecer de redação final dos projetos aprovados nesta manhã vamos iniciar chamando parecer de redação final do projeto de lei 5.367 do governador de estado que autoriza abertura de crédito suplementares de orçamento fiscal do estado em favor do tribunal de contas do estado de minas gerais e no fundo do tribunal de contas do estado de minas gerais em discussão de minas gerais em discussão não há oradores inscritos encerra a discussão em votação parecer as deputadas e deputadas que o aprovam permaneço como se encontram aprovado parecer de redação final do projeto de lei 5.392 do governador de estado que autoriza abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do estado em favor da defensoria pública do estado de minas gerais em discussão ou parecer não há oradores inscritos encerra a discussão em votação parecer as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado parecer de redação final do projeto de lei 3.254 deputado Celinho do Cintocel que dispõe sobre a semana estadual dos trabalhadores em discussão ou parecer não há oradores inscritos encerra a discussão em votação parecer os deputados que o aprovam permaneço como se encontram aprovado parecer de redação final do projeto de lei 3.730 do deputado Sargento Rodrigues que dispõe sobre o registro de dados pessoais de guardadores e lavadores de veículos no estado em discussão ou parecer não há oradores inscritos encerra a discussão em votação parecer os deputados e deputados que aprovam permaneço como se encontram parecer de redação parecer de redação final do projeto de lei 5.203 da deputada Maria Elia Campos que institui o dia estadual de feminicídio em discussão parecer não há oradores inscritos encerra a discussão em votação parecer os deputados e deputadas que aprovam permaneço como se encontram parecer de redação final do projeto de lei 4.828 deputado Antônio Jorge que autoriza o poder executivo a conceder pensão aos filhos de pessoas do Ancinez em discussão parecer não há oradores inscritos encerra a discussão em votação parecer os deputados e deputadas que permaneçam aprovado está aprovado o projeto em redação final parecer de redação final do projeto de lei 4.872 do procurador geral de justiça que fixa o percentual de revisão anual dos vencimentos e proventos servidores do quadro pessoal serviços auxiliares do ministério público de Minas Gerais referente ao ano de 2017 em discussão parecer não há oradores inscritos encerra a discussão em votação parecer deputados e deputadas com a prova permaneçam como se encontram aprovado parecer de redação final do projeto de lei 4.873 do tribunal de justiça que concede revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do poder judiciário do estado de Minas Gerais e da data base de 2017 e da outras previdências em discussão parecer não há oradores inscritos encerra a discussão em votação deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram aprovado parecer de redação final do projeto de lei 4.931 do tribunal de contas que dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos servidores do tribunal de contas do estado de Minas Gerais referente o ano de 2018 em discussão parecer não há oradores inscritos encerra a discussão em votação parecer os deputados e deputadas com a própria permaneçam como se encontram aprovado parecer de redação final do projeto de lei 5.429 do governador de estado que autoriza o estado a assumir o passivo financeiro das fundações de ensino superior associadas às universidades do estado de Minas Gerais e das outras supervidências em discussão parecer não há oradores inscritos encerra a discussão em votação parecer as deputadas e deputadas com a própria permaneçam como se encontram aprovado parecer de redação final do projeto de lei 5.452 da mesa da assembleia que dispõe sobre a previsão anual dos vencimentos revisão anual dos vencimentos e proventos servidores da assembleia legislativa referente ao ano de 2018 em discussão parecer não há oradores inscritos encerra a discussão em votação parecer as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado requerimentos sujeitos serão seja o projeto de lei 5.442 distribuído à comissão de administração pública para aparecer em votação requerimentos deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram requerimento ordinário 3.321 do deputado João Magalhães solicitando seja o projeto de lei 5.437 distribuído à comissão de administração pública para aparecer em votação requerimento as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado requerimento ordinário 3.222 do deputado João Magalhães solicitando seja o projeto de lei 5.456 distribuído à comissão de administração pública para aparecer em votação requerimentos deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado assim sendo a presidência agradece a presença de todos que aqui se encontram e encerra a reunião convoque os deputados e deputadas para a ordinária de amanhã dia 21 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada fica desconvocada a extraordinária prevista para hoje às 18 horas levanta-se a reunião boa tarde a todos obrigado